Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, nesse vídeo aí se não, como vocês podem otimizar o seu aparelho aqui no seu Galaxy Tab R7 Lite Pra vocês estarem fazendo esse processo é muito simples Primeiramente você vai vir Vai acessar aqui as suas configurações Acessando as suas configurações Você vai descer aqui na lateral E vai procurar pela opção que fala Sobre bem-estar digital E controle paramentais Você vai clicar aqui Certo? Não Você vai vir em assistência do aparelho Tá? Aí tem a opção de Otimizar agora aqui, certo? Otimize agora pra liberar mais memória Você vai clicar em otimizar agora Tá? A gente clica e ele vai estar Otimizando o aparelho Essa opção Pode aparecer algumas vezes E outras vezes não, tá? Só aparece realmente Quando você tem muita coisa e ele quer fazer O processo de limpeza Então pode estar aparecendo Também pode não estar Tá? Aí você ir em concluído Você pode ver que agora sumiu Sempre que eu estiver em ótimo Não vai estar aparecendo Certo? Depois de um tempo Você pode vir aqui E vai aparecer de novo a otimização Então é isso Vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like Pra dar aquela luz de print aqui do canal Até o próximo vídeo Do nosso Galaxy Tab A7 Lite Valeu e tchau pessoal E aí Tchau 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 Tchau